Bom dia, Jesus! Olha você aqui de novo e eu também, né? A gente não cansa de amar Jesus, a gente não cansa de buscar Jesus, porque nada nessa vida é melhor do que Cristo, nada nem ninguém. Não existe série, não existe novela, não existe filme, não existe parque de diversão, não existe nada melhor do que a gente ter Jesus como nosso amigo e a gente ter essa comunhão linda. Olha, tem muita gente que frequenta a igreja, que já é batizado, mas que nunca sentiu a alegria de ser amigo ou amiga de Jesus. E eu digo pra você, é melhor do que o ouro puro de Ofir, é melhor do que qualquer relacionamento humano, é melhor do que qualquer viagem. Você poder ter a companhia de Jesus com você é um sentimento de calma, é um sentimento de paz tão profundo que as coisas desse mundo começam a não te abalar mais. você começa a ter uma perspectiva de eternidade e não de momentos passageiros ruins que porventura a gente viva. Por isso, o bom dia Jesus, o boa tarde Jesus e o boa noite Jesus, que são os vídeos aqui desse canal, eles procuram estimular você esse relacionamento lindo com Jesus, porque ele é o teu salvador, quem salva você não é placa de igreja, não é líder religioso, e nem você é capaz de se salvar, mas quando Jesus entra na sua vida, ele reescreve a sua história, ele traz a alegria que o mundo roubou de você. Eu tenho certeza que os sorrisos vencerão as lágrimas, eu tenho certeza que você viverá dias melhores. Pela graça preciosa do Senhor Jesus, você vai vencer todo esse desânimo que existe aí. Você está desanimado? Está triste? Está chateado? Chateada? Sabe, esses dias eu, aqui, orando pelos pedidos de oração que vocês deixam aqui nos comentários, e é muito gostoso isso, eu fico lendo e orando. À medida que eu vou lendo, eu vou orando. E pegou assim uma sequência de uns sete, oito pedidos de oração, a pessoa dizendo assim, eu estou muito desanimado, eu estou muito desanimada. Será que esse é o seu caso? Você anda desanimado para a vida? Não tem motivo nem para acordar direito? Você já acorda cansado, já acorda desanimado, já acorda sem perspectiva de nada? Olha, esse espírito de desânimo é um espírito maligno, você sabia disso? Deus não criou você para você viver desanimado, sem motivo para cantar uma bela canção. Deus, Ele te fez com ânimo, e ânimo é vida, é Deus dentro da gente, entusiasmo é Deus dentro da gente, é Deus habitando em nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente precisa fazer algumas coisas em relação ao desânimo. Lógico, dormir cedo, acordar cedo, respirar ar puro, se alimentar corretamente, o que é alimentar-se corretamente? É ir cortando esses industrializados, comer mais natural, beber muita água, a gente pode fazer a nossa parte. Confiar confiança em Deus, pegar sol, deixa a luz do sol entrar aí no seu quarto, na sua casa, abra essas janelas, certo? Ah, mas o vizinho vai ver, problema do vizinho, abra a cortina, abra a janela, deixa a luz do sol entrar. O sol é um antibactericida poderoso, traz luz, traz vida, a gente faz a nossa parte, porque é o poder de Deus unido ao esforço humano sempre. Agora, como vencer esse desânimo? Essa é a questão, é o que a gente vai tratar hoje, certo? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, que Deus abençoe muito você, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de inscrever, e isso motiva demais a gente a continuar produzindo vídeos assim pra você. Ative todos os sininhos das notificações, que é muito, 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 muito importante isso, pra você ser lembrado quando os vídeos do Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Jesus, forem inseridos, você vai ser lembrado. Olha só o texto aqui, é o Salmo 108, a gente vai ver, ler do verso 1 ao 4, diz assim, Aqui fala a respeito de cantar e louvar. Eu queria que você entendesse que todo o livro dos Salmos eram músicas, eram músicas, todos esses Salmos aqui que a gente lê, etc., tudo isso era música, as pessoas cantavam isso. Nós perdemos as melodias dos Salmos, as letras dos hinos ficaram. Mas é um livro inteiro de música. Você tem preenchido a sua vida com louvores? Quando você entra no carro, você liga os louvores? Tem aí a gravadora Novo Tempo, né? Não sei se você conhece, gravadora Novo Tempo. Põe aqui no YouTube, gravadora Novo Tempo, você vai ver assim, louvores lindíssimos, adoradores 1, 2, 3, 4, muitos cantores da gravadora, louvores lindos que mexem o meu coração, que me emocionam e que me colocam pra cima. Então, eu digo pra você, do fundo do meu coração, sabe? Pra gente jogar essa tristeza fora, esse desânimo fora, além dessas coisas que eu tô falando aqui pra você, dormir cedo, acordar cedo, ler bons livros, beber muita água, estar sempre no meio à natureza, sempre que possível, se alimentar bem, corretamente. Eu digo pra você, aquele ditado popular que declara quem canta os seus males espantas, esse espírito de desânimo aí precisa sair da tua vida. Coloca louvor aí na tua casa, no teu computador, enquanto você tá fazendo uma atividade, tá limpando a casa, tá tomando banho, vai fazer o almoço, tá no carro, onde for, coloca louvor, permita que essas mensagens, louvores bonitos, belos, né? Entrem no teu coração e joguem toda essa tristeza fora. Tem gente que só ouve música secular, gente que só ouve, sei lá, sertanejo universitário, funk, rap, etc. Sabe, música de sofrência, é ou não é? A pessoa fica lá na sofrência, vai fazer o quê? Se ela só tá colocando sofrência pra dentro dela, como é que ela vai estar? Ela vai estar sofrendo. Não, coloque louvores aí pra você cantar, pra você enaltecer o nome de Deus. É isso que Davi fazia. Ele diz, o meu coração tá firme no Senhor, por quê? Porque eu te louvo, meu espírito é de gratidão. Tô sempre cantando. Quem canta, expressa suas emoções. É uma forma de você desabafar em melodias. Existem letras tão profundas, tão especiais. Então, eu queria deixar essa mensagem pra você que tá desanimado. Sabe, eu e você cremos no amanhã, não é porque vai permanecer governo ou vai mudar governo. A gente acredita no amanhã, não é porque o dólar tá abaixando e a bolsa tá subindo. A gente não crê no amanhã por causa disso. A gente crê no amanhã porque o nosso Senhor Jesus nos ama e conhece o futuro. E Ele está aqui no presente pra nos abençoar. Esse vídeo que você está vendo é uma bênção pra tua vida. E não tem nada a ver comigo. Podia estar sentado aqui falando, Pedro, João, Paulo, Roberto, a Paulinha. Podia estar quem fosse aqui, certo? Mas o vídeo, porque é a estruturação da nossa vida a partir da Bíblia. Por isso que a Bíblia é inesgotável. Então, esse vídeo é uma bênção na tua vida. E se esse vídeo é uma bênção pra você, se esse vídeo é uma bênção na tua vida, por que você não compartilha? Aliás, quero agradecer, porque muita gente compartilha. Aqui no YouTube tem um botão chamado Compartilhar. Você clica ali e vai aparecer outras redes sociais pra você clicar. E aí você compartilha com quem você quiser. Não custa nada pra você. Você prega o Evangelho, abençoa outras pessoas. E aí no Boa Noite, Jesus, na tua oração da noite, você vai falar assim, Senhor, eu compartilhei o Bom Dia, Jesus. Compartilhei. Por favor, Senhor, que esse vídeo chegue no coração da pessoa que precisa. E você já intercede pra pessoa que você nem conhece, mas é assim, os cristãos, eles se unem ao redor da Bíblia, da Palavra de Deus. É assim que a gente faz. Até a eternidade, quando a gente vai viver pra sempre com Jesus. Que Deus abençoe você. Se você quiser se tornar sócio aqui desse canal, se você quiser se tornar um grande apoiador do canal, vou deixar um videozinho aqui pra você. Seja membro. Você vai receber minhas meditações escritas, meditações secretas, né? Secretas. Que eu mando só para os membros aqui do canal, tá bom? E você apoia demais aqui esse canal, esse ministério. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos que o espírito de desânimo desapareça da nossa vida. Expulsa, Pai, espírito de depressão, espírito de tristeza, espírito de sabor, espírito de desânimo. Que esse tipo de sentimento, de emoção, seja expulso pelo nome, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a vitória e que possamos ter um dia de alegria, um dia cheio de ânimo, de felicidade no coração e de gratidão. Ajude-nos a cantarmos mais, a louvarmos e engrandecermos o teu nome. Coloca, Senhor, a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora em tuas mãos. Salve-os para a eternidade, bem como a sua família, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza.